Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas num acidente entre dois caminhões e uma carreta na BR-153 em Ubarana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos trafegavam no trecho quando se envolveram em uma colisão traseira. As três vítimas são de um caminhão. Uma pessoa morreu no local e outras duas que estavam no mesmo veículo foram socorridas com ferimentos graves. A identidade da vítima não foi divulgada. Também não há informações para onde os feridos foram levados. A pista precisou ser interditada nos dois sentidos.